Pessoal, aqui pra gente começar, a gente vai precisar de dois espaguetes, que é aqueles que eles usam na piscina como moia. Na iluminação aí, no vídeo, não parece que ele é verde, ele tá meio azulado, mas ele é verde, tá? A gente vai precisar de dois. Aí aqui na mesa, ó, vou esticar eles, desse jeito, e a gente vai unir os dois aqui, ó, com cola quente. Vou pegar cola. Ó, precisa passar bastante cola. Deixa eu passar aqui. E toma cuidado pra não encostar o bico da pistola, porque só da cola tá quente, já começa a derreter a espuma. Aí a gente já vem e une bem, segura um pouquinho pra secar, aí depois a gente vai pro próximo passo. Pessoal, aqui, ó, já colou. Importante lembrar vocês que a cola quente, ela dá uma derretida na espuma, então espera bastante, assim, ó, unindo as duas espumas pra não soltar. É importante que fique bem fixo. E agora eu vou puxar aqui, ó, na ponta do espaguete. Aqui, ó, a gente vai utilizar papel crepom. Se vocês tiverem fita também pode ser. A gente vai utilizar o papel crepom. Ele é meio vinho aqui, puxado por vermelho. Pode ser fita também. A gente vai utilizar com as cores do Natal. Se vocês quiserem utilizar outras cores, se forem fazer esse pirulito pra festa infantil, aí vocês utilizam com o tema da festa. E aqui a gente vai utilizar com o tema natalinho. A gente vai passar cola só aqui na ponta. O nosso papel crepom é o papel crepom italiano. Não é aquele simples. Mas dá certo também com o simples. Ó, vou passar um pouco de cola aqui. E aí eu só vou colar a ponta do papel. Aí vou esperar secar aqui. E agora, ó, a gente vai vir fazendo esse trabalho, ó. Girando em volta. Esticar bem o papel crepom pra ficar bem fixo. Desse jeito. E todo o espaguete... Aí quando chegar na ponta do papel crepom, a gente vai colar a ponta do papel pra não soltar. Aí a gente vai dar continuidade com mais uma faixa de papel crepom. Ó, vou passar um pouco aqui de cola. Vou deixar aqui o papel crepom colando. E a gente vai começar, ó, a partir daqui... O próximo. Ó, vou passar um pouco de cola aqui também no próprio papel crepom pra unir. Vocês conseguem observar, ó, que ele vai dando uma derretida na espuma. Mas é normal. Porque tá tudo quente. Aí agora a gente vai vir fazendo o mesmo processo e vai continuar passando o papel crepom por todo o espaguete. Pessoal, aqui a gente passou o papel crepom por todo o espaguete. Aí agora a gente vai passar cola e vai ter que enrolar esse espaguete pra fazer com que ele pareça com pirulito, tá? Ó, vou passar cola principalmente, ó, pode ser um pouco no espaguete e um pouco no papel, tá? Pra não derreter totalmente o espaguete. Aí aqui, ó, a gente vem enrolando. Aqui, ó, tem que fazer bastante força e ir segurando o espaguete à medida que vocês forem enrolando. Desse jeito. Aí, ó, chegou aqui, precisa passar mais um pouco de cola pra ir enrolando o espaguete. Pessoal, aqui, ó, a gente terminou. A gente agora vai esperar secar e a gente vai mostrar pra vocês como a gente vai encapar o cabo, tá? Pessoal, agora pra gente fazer o cabo do pirulito, a gente vai utilizar um cabo de vassoura comum que a gente tinha aqui. A vassoura quebrou e a gente vai utilizar só o cabo. Se vocês não tiveram cabo de vassoura, também dá certo o cano. Aí vocês optam. Se vocês não tiverem nada em casa, vê o que é mais fácil pra comprar. Um cabo de vassoura hoje simples, tá? Mais ou menos uns 4,50. Aí vê, às vezes, se vale a pena comprar um cano, se vocês tiverem um cano em casa. Esse pedaço aqui, que é a rusca que vai na vassoura, a gente não vai encapar porque a gente vai enfiar dentro do pirulito. E aqui, pra baixo, a gente vai começar a encapar. A gente fez tiras de papel crepom dourado, que a gente tinha em casa. Aí vocês veem a cor que vocês preferem encapar. A gente vai passar cola quente aqui na ponta, só pra segurar o papel. Assim, ó. Vou enrolar um pouquinho aqui. Aí, de agora em diante, eu vou vir descendo com o papel e não vou passar mais cola. Só na hora de fazer a emenda. Pessoal, aqui ó, a gente pegou o pirulito e aqui o nosso cabo. Mostrar a ponta pra vocês que a gente vai utilizar pra enfiar na borracha. Agora, a gente vai utilizar uma faca pra poder furar. E a gente vai tentar perfurar aqui até chegar no segundo, tá? A gente vem aqui, ó, com uma faca. A gente vai fazer tipo um X aqui, ó. Desse jeito. E agora a gente vai tentar enfiar a ponta do cabo de vassoura aqui. Pessoal, aqui a gente colocou uma folha de papel celofano sobre a mesa. É uma folha de 69 cm por 89. Ela é transparente daquelas de ovo de Páscoa. Vocês encontram em lojas de artigos de festa. A gente coloca o pirulito sobre a folha, assim. Espera sobrar, ó, deixa um espaço aqui sobrando. Tá? Aí agora a gente vai fazer a dobra em cima do pirulito, tá? Com a folha de papel celofano, ó. Eu vou trazer uma ponta de baixo. Eu vou trazer uma ponta de cima. E vou juntar as duas aqui, ó. Aqui a gente vai utilizar fita mesmo. Fita das transparentes, tipo um durex. A gente tá utilizando um durex mais leve. E aqui, ó, a mesma coisa, ó. Eu vou trazer essa ponta pro centro, desse jeito, ó. Eu vou tentando fechar o máximo de buracos que eu puder. Aí depois a gente termina fazendo o acabamento. Essa daqui é a mesma coisa, ó. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. A gente fez um laço que a gente já ensinou no canal como fazer. A gente fez esse daqui não de fita aramada. A gente fez de fita de TNT. É uma fita mais barata pra combinar aqui com o pirulito, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar ele bem aqui, ó. No final do pirulito. Aí a gente vira ele pra poder amarrar. Bastante cuidado pra não estragar. Aí, pessoal, é só ajeitar. Agora o laço. E tá aí, pessoal, o resultado final. Olha como ficou bonito esse pirulito. Agora pra decoração do final do ano pro Natal. E também, se vocês não quiserem pra decoração de final do ano, também dá pra fazer pra festas infantis, tá? Lembrando, é só combinar. Se bem que festa infantil sempre é bem colorida. E, pessoal, aí, nesse espaço, a gente tem toda a decoração que a gente já fez pro Natal desse ano. Tem tudo aí no canal. Desde os laços, desde a arrumação da árvore, da reina, da estrela. Dá uma conferida aí no canal. Vê se vocês gostam de algum vídeo. Já aproveita pra fazer e deixar a decoração de Natal na casa de vocês desse ano bem bonita. Pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e compartilhem com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.